Você está assistindo o Giornale Giovanna Felice, apoio, acessórios e looks M.P.Lau, Patronato Shopping, Societa Magazine, Estofaria Todos Santo Antônio. Bloco Saúde e Bem-Estar, um convite, Sibrama, tradição em estar na moda. O Bloco Saúde e Bem-Estar de hoje recebe a médica infectologista doutora Jane Costa, nome forte frente ao combate ao coronavírus, uma pandemia que persiste de uma forma intensa na região central do Estado. Doutora Jane Costa é médica pela Universidade Federal de Santa Maria, com residência em clínica médica no Hospital Universitário de Santa Maria, mestre em doenças infecciosas e parasitárias pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, diretora clínica do Hospital de Caridade, doutor Astrogildo de Azevedo e presidente da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar da Instituição de Saúde. Doutora Jane, um privilégio tê-la nesta edição do Giornale e contar com a sua respeitável experiência em infecções de extrema complexidade. Obrigada pelo convite, Giovana, e parabéns pelo programa. Obrigada, doutora. Doutora, como é do conhecimento de todos, há mais de um tipo de coronavírus. Poderia elucidar-nos o que são os coronavírus? Os coronavírus são vírus que são chamados de zoonóticos. Eles são vírus formados cuja partícula genética é RNA e eles já eram conhecidos desde 1960 com várias espécies, das quais sete são patogênicas para o ser humano. Quatro dando quadros virais com quadros simples respiratórios e três que são mais importantes. Dos três que são mais importantes, nós tivemos o SARS, que apareceu em 2002, que teve uma grande incidência e uma grande mortalidade em torno de 10% levou a óbito com quadros respiratórios importantes. Depois, em 2012, o SARS 2003, 2004, se conseguiu controlar. Em 2012, apareceu uma outra cepa ainda mais letal, que foi chamada de MERS, porque ela aconteceu no Oriente Médio e era veiculado a partir de camelos hidromedários. As primeiras, o SARS, estavam relacionados a gatos, a felinos, e o MERS a partir de camelos hidromedários para a espécie humana. Este chegou a uma mortalidade de 35% e ainda circula em alguns lugares. No final de 2019, em Wuhan, na China, se começou a observar a ocorrência de um outro quadro respiratório, que era diferente. E aí, no final de 2019, se identificou a presença de um novo vírus, que, como as características clínicas eram similares ao SARS, foi chamado de SARS-CoV-2, que é um coronavírus que causa uma síndrome respiratória aguda, e número 2, porque teve o primeiro lá em 2002. A partir daí, final de dezembro, início de janeiro, se caracterizou o vírus. Final de janeiro, já se tinha toda a caracterização dele e um grande número de casos já. E até que, 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou como o mundo estando diante de uma pandemia pelo SARS-CoV-2. Cabe lembrar que são vírus, RNA, que tem algumas proteínas na sua superfície e uma forma que parece uma coroa, por isso se chamam coronavírus, que já eram conhecidos, só que algumas espécies são mais patogênicas que outras. Quatro já eram conhecidos causadores de resfriado comum, e tem outros vírus que se comenta que devam existir pelo menos 70, que são patogênicos para animais. Desses, sete são patogênicos também para o ser humano. Também vale a pena já puxar que nós temos aprendido a trabalhar com doenças virais ao longo do tempo. E a gente sabe que, à medida que existe uma grande circulação de vírus, eles apresentam característica de mutação. E é por isso que nós estamos tendo uma falta de imunidade adequada. Por isso que nós estamos tendo reinfecções pelo COVID, pelo coronavírus, o SARS-CoV-2. Importante esse esclarecimento seu para a comunidade. Porque, assim, os vírus vão mudando, as características vão mudando, a infectividade vai mudando, e o nosso sistema imune, ele não consegue ser tão hábil a ponto de se estruturar para as várias mutações. Então, o sistema imune se estrutura para uma determinada característica. Se o vírus consegue mutar, ele já não consegue controlar. E é por isso que a gente tem reinfecções. E aí, nós temos as tais das variantes, várias delas, inclusive, mais virulentas. O que significa isso? Mais agressivas que o próprio vírus original. É um histórico, né, de mutações. E ainda dentro dessa questão, doutora, o que são essas novas cepas da COVID-19? É um coronavírus diferente? É só para esclarecer. É, as ditas variantes que são relacionadas, que foram relacionadas na África do Sul, tem a variante britânica, tem a variante P1, que é a dita variante de Manaus aqui. Já foi descrita uma variante também bastante agressiva em Baltimore. Então, assim, são variações nas características, nas proteínas do vírus que o tornam mais agressivo, mais virulento, com uma capacidade de invasão e de desencadear a doença maior do que o original. Sim, bem esclarecido. O original, né? Sim, o original. Bem esclarecido, doutora. E por que chegamos a este estado de pandemia em decorrência da COVID-19? Bom, assim, todo vírus de transmissão respiratória se dissemina muito facilmente. Até porque as características atuais da humanidade levam a aglomerações. As pessoas participam de muitos grupos, não só na internet. As pessoas se unem, as pessoas convivem muito próximas. E em locais onde a população é muito grande, existe uma relação espaço-pessoas menor. Porque quanto maior o número de habitantes em determinada região, maior a aglomeração. Exatamente. E principalmente, assim, ó, também hoje em dia as pessoas transitam muito. É muito fácil pegar um avião e atravessar o planeta. E isso foi uma facilitadora, foi uma situação facilitadora para o vírus. Toda essa globalização, né? Toda essa globalização, não é só a globalização da informação. Exatamente. É a globalização da circulação das pessoas. E o vírus, a gente se infecta, a gente mantém ele na via aérea, ele se multiplica. E a gente pode, vai começar a transmitir ele, a gente pode manifestar os sintomas de 5 a 7 dias depois que a gente se infectou. E o período de maior transmissibilidade é exatamente no dia anterior ao aparecimento dos sintomas. Como a grande maioria das doenças respiratórias, por exemplo, a varicela é assim. Quando a gente faz o diagnóstico da varicela ou catapora, a pessoa já transmitiu para todos que tinha que transmitir. Sim. Que é aquela fase pré-sintomática, assim, aquela fase meio catarral, que a pessoa fica ali, será que vou ter? Tô com sintomazinhos, assim, tô com um pouco de dor no corpo, dor de cabeça, sentindo meio estranho. Será que eu vou ter uma gripe? Sim. Nessa fase, é a pior fase de transmissão destes vírus. Então, assim, se as pessoas se unem, ah, encontrei a minha família, visitei, tomei, compartilhei de, aqui na nossa região, chimarrão, copos, a gente fala muito. Tem esse hábito, né? Tem o hábito, abraçar, beijar, isso... As pessoas são mais calorosas? Exatamente, exatamente, isso é uma característica, né, que veio pra nós. É, aqui do sul. Isso. Mas todo esse cenário é muito preocupante, né? Todo esse contexto. Doutora Jane, como a pandemia persiste há mais de um ano, vale reforçar aos nossos telespectadores de como se transmite e de como podemos prevenir-nos da Covid-19? Bom, assim, começou uma onda, lá na Europa, na Ásia, a primeira onda, o número de casos diminuiu. Aqui no Brasil aconteceu o quê? Diminuiu. Nós não chegamos a ter uma diminuição significativa. Me preocupam, me perguntam frequentemente, em que onda nós estamos? Pra mim, nós estamos na primeira, ainda nós não chegamos na segunda, porque a nossa queda não foi significativa e nós estamos na nossa maior onda, no nosso maior pico. Por que isso? Porque, talvez, porque nós não tenhamos sabido fazer o nosso dever de casa, né? Nós temos que aprender que a melhor forma de parar a transmissão desse vírus é bem fácil. Distanciamento social, uso de máscara e higienização de mãos. Na época da gripe, da H1N1, nós diminuímos o índice de infecções hospitalares. Por quê? Porque as pessoas aprenderam a lavar as mãos. Agora nós temos que fazer algo a mais. Isso foi em 2009. Agora nós temos que fazer algumas coisas a mais. Nós temos que manter distância de um metro e meio a dois metros. Mais do que um metro já diminui significativamente. Por que usar máscara? Quando eu uso máscara, eu não estou me protegendo, eu estou protegendo a quem está na minha frente. O outro. Porque quando a gente fala, a gente elimina gotícula respiratória. Por que o distanciamento? As gotículas vão cair dentro de um metro. Só que aí tem um problema. Se eu tocar na superfície onde tem as gotículas e trouxer a minha face, a face é o local do corpo mais crucial para evitar a transmissão. Então, a gente tem que usar a máscara para diminuir a eliminação de gotícula respiratória. A gente tem que higienizar as mãos, porque onde a gente tocar, a gente contamina a mão. E a gente não pode, em hipótese alguma, tocar no olho, tocar na mucosa, depois de ter tocado em qualquer superfície. É através disso. Além das pessoas, da proximidade, o fato das pessoas se contaminarem através do toque nas superfícies. Me perguntam frequentemente também, e a roupa? A roupa da gente vai ter aquilo com o que a gente entrou em contato. Para nós, no hospital, roupa não é muito importante, porque a gente usa avental sobre a nossa roupa. Mas assim, no ambiente de trabalho normal, as pessoas não usam jaleco, não usam avental. Então, as pessoas têm que tomar cuidado, no momento que chegam em casa, tirem a sua roupa, coloquem para ventilar bem, preferencialmente lavem. Retirem os sapatos, lavem, não circulem dentro das suas casas com as mesmas roupas, os mesmos calçados que vocês estiveram em todos os ambientes. Tá pessoal? E muita atenção, máscara, distanciamento social e higienização de mãos. Muito álcool gel e muita água e sabão. Não tem álcool gel, não tem álcool. Álcool pode ser de qualquer forma, pode ser gel, pode ser líquido, ele é igualmente eficaz, o álcool 70. Mas assim, se não tem álcool, lave as mãos. Lave as mãos com água e sabão. Isso já é muito bom. Perfeito. Tenho certeza que os nossos telespectadores estão aproveitando todas as suas informações, né? De todos esses cuidados e precauções que são oriundos da ciência, não é doutora? Com certeza. Doutora, há uma expectativa para a resolução da pandemia? Para nós sairmos de uma pandemia... Qual o caminho, doutora? Nós precisamos... Duas coisas. Primeiro, vacinação em massa. Nós precisamos adquirir um nível de imunização, um nível de imunidade da nossa população bastante significativa. Nós estamos andando. Eu gostaria que estivesse andando um pouco mais rápido, mas isso está sendo o melhor que estamos conseguindo. Tem locais no planeta que estão andando bem mais rápido, mas assim, são situações econômicas diferentes, situações culturais diferentes que nós não vamos discutir. Uma outra maneira é a grande população se tornar imune naturalmente tendo a doença. Existe um problema. Nós sabemos que 80% das pessoas que se infectam com o coronavírus não vão ter manifestação clínica. 20% vão ter manifestação clínica e vão precisar de suporte, de atendimento médico. E 5% vão ficar muito doentes e vão precisar de hospital e unidade de terapia intensiva. E esse está sendo o nosso gargalo. O nosso gargalo não está sendo em internações clínicas normais. Está sendo em internação em unidade de terapia intensiva. Porque vejam bem, nós tivemos aquela primeira fase que acometeu mais os idosos. Atualmente os idosos já não são mais a população mais afetada. Atualmente o alvo é o grupo mais jovem. Por conseguinte um grupo muito mais saudável originalmente. O que significa isso? Os idosos, em função das comorbidades, acabavam falecendo mais rapidamente. Os mais jovens não, eles vão permanecer um tempo muito maior na UTI. Sim. Até a sua recuperação. Até a sua recuperação. E eu vou contar mais uma coisa assim. A recuperação total vai alguns meses. Porque existe um quadro de síndrome da fadiga pós-viral que demora alguns meses para as pessoas recuperarem. As pessoas ficam muito enfraquecidas. O sistema de defesa, o sistema imune fica muito debilitado. E elas se tornam alvos muito importantes para outras infecções. Então assim, para nós sairmos da pandemia, primeiro nós precisamos muita educação. Nós temos que chamar a atenção da população assim ó. Distanciamento social, uso de máscara e higienização das mãos. Nós vamos trabalhar, nós vamos realizar todas as nossas atividades cumprindo todos esses preceitos. E vamos lentamente readquirir, fazendo a roda girar de novo. E a roda vai girar de uma forma adequada se nós seguirmos esses cuidados. Enquanto isso... Não existe outro caminho. Não existe outro caminho. Enquanto isso, vai se fazendo o programa de imunizações para toda a população. Claro. É muito importante, doutora. E como infectologista, qual a sua avaliação referente às vacinas disponíveis? Porque nunca foi produzida uma vacina com tanta rapidez. Você acha que é uma diferença na eficácia e que deveriam haver outras tecnologias tão rápidas quanto essa para o coronavírus e até mesmo para outras patologias? Na verdade, assim ó. Tudo que se está usando para a confecção dessas vacinas partiu de conhecimento adquirido já com os outros coronavírus e com as outras doenças virais. Então, a ciência e os laboratórios só utilizaram conhecimento técnico já adquirido antes e mesmo graças a isso é que se conseguiu sequenciar as características desse vírus tão rapidamente. Tanto que no final de janeiro já se tinha o sequenciamento completo dele. A partir daí se começou todo o trabalho de elaboração de vacinas. A gente tem várias tecnologias e várias metodologias de confecção de vacina hoje. O que eu posso dizer para vocês a respeito das vacinas, assim, foram as melhores que se conseguiu num período tão curto. O ano que vem vamos ter vacinas melhores? Certamente sim. Nós vamos estar mais experientes com maior base de conhecimento científico para elaborar isso. Assim como a vacina do influenza tem que ser refeita a cada ano conforme as cepas que circularam no ano passado ou naquele período, vai acontecer a mesma coisa com a vacina do coronavírus. Nós vamos ter que nos adaptar que essa vai ser só mais uma vacina incluída no nosso plano de imunizações anual. Obrigada, doutora. Informações preciosas para os telespectadores do Giornale, que estão nos assistindo. Tenho certeza que estão aproveitando todas essas informações tão importantes, tão pertinentes. Obrigada, doutora Jane. Foi um grande prazer a sua presença aqui no Giornale. Agradeço por dividir os seus reconhecidos conhecimentos comigo e com quem está nos assistindo também sobre assuntos tão sérios e tão indispensáveis. Obrigada. Obrigada por esse momento, para nós podermos exatamente estrenarmos essas opiniões e para passar esse conhecimento para as pessoas. O Giornale, o programa está sempre à sua disposição para todos esses esclarecimentos. Fique à vontade. Obrigada. No próximo bloco, uma entrevista com o presidente do Lions Club Santa Maria Adores, PDG Carlos Roberto Santos, sobre leonismo. Até mais. Giornale Giovanna Felice, oferecimento Hospital de Caridade Doutor Astrogildo Dezevedo, Imobiliária Praise, Companhia dos Bichos e Mazote Objeto de Estima.